Eu sou Felipe, sou de Brasil, faço parte do coletivo Fora do Eixo e do Mídia Ninja. E, bem, nossa visão acerca do momento, da conjuntura que estamos vivendo no Brasil e na América Latina, é que estamos vivendo agora uma fase do efeito colateral do que chamamos da década ganada. Uma década de experiência de governos populares, democráticos e de esquerda que começou no 98 com Chávez na Venezuela, que passou pelo governo de Lula no Brasil, pelo governo de Kirchner na Argentina, de Mujic no Uruguai, de Evo na Bolívia, de Rafael Correa no Ecuador. E da experiência de Chile e uma suma de experiências políticas que fez com que a América do Sul fosse o continente mais à esquerda no mundo. E foram muitos éxitos logrados em políticas de inclusão social e de transformação na vida do povo, e que fez com que as elites de nossos países e com que as elites internacionais sentissem a necessidade de fazer um movimento de ataque a esse avanço progresista. E esse ataque se sucedeu de distintas maneiras, seja com victorias electorais da direita, como foi o caso da Argentina, seja como foi o caso do Brasil, onde um golpe foi necessário para destituir uma presidenta que havia sido democráticamente eleita. mas creemos que a memória do povo não se apaga e que as ganas das pessoas são de que a transformação social continue para o futuro. Então estamos vivendo agora um momento de crise, uma crise das instituições, uma crise econômica, uma crise da democracia, mas que dessa crise está se gerando uma nova oportunidade, onde uma geração que foi formada nessa década ganada vai estar cada vez mais lista para apresentar uma lógica de uma nova esquerda que vai conseguir baixar esse avanço conservador e apontar novamente um rumo progresista em toda a América Latina. E aí